Isso é algo que as pessoas têm tido dificuldades há muito tempo, porque esses são dois tipos diferentes. Essas são duas dimensões diferentes da existência de uma pessoa. Essas duas dimensões são sobre fazer alguma coisa, fazer algo acontecer e permitir que alguma coisa aconteça com você. Esses são dois aspectos diferentes. Então, agora a questão é qual é mais e qual é menos? Posso fazer tudo isso ou não há nada que eu possa fazer? Eu simplesmente tenho que permitir que aconteça? Se você for capaz de simplesmente permitir, isso seria muito bom para você. Mas, se você é do tipo que simplesmente permite que as coisas aconteçam com você, não espere que as pessoas ao seu redor entendam qualquer coisa sobre você, porque elas não entenderão. As pessoas ao seu redor não conseguem entender o que significa permitir. fazer é algo que elas entendem. Mas fazer é uma possibilidade limitada e fazer é um processo muito trabalhoso. é como se você quiser fazer pão, o quanto dele você faz, o quanto dele você permite acontecer. Existe uma proporção igual de ambos. Se você não sovar com força suficiente, se você não trabalhar para abastecer o forno adequadamente, se você não ajustar a temperatura certa, o que é tudo tarefa sua, isso não vai acontecer. Mas se você não estiver disposto a permitir, se você estiver disposto a fechar o forno e simplesmente ficar ali sentado, como uma mulher grávida, sim. Se você não sabe como assar o pão, isso é tão complicado quanto a gestação de um filho. Sim. Você tem que sentar e esperar. Mas se você é muito ativo, você quer abrir o forno a cada minuto e dar uma olhada nele, você não vai ter pão, você vai ter outra coisa. Isso vale para assar pães, cultivar uma planta, criar um filho, ou desenvolver a si mesmo. O que você está percebendo que é a tarefa mais difícil. Se você quiser se desenvolver, existe uma certa quantidade de esforço e de ação da sua parte para ser feita, mas sem permitir, será um processo extraordinariamente difícil e um processo incompleto que vai levar muito tempo para acontecer. Portanto, ambos são necessários. Se ambos tiverem entrado na sua vida ao mesmo tempo, você deve se considerar um ser humano extremamente afortunado. quer você entenda a fortuna ou não, porque tem pessoas que, por muitas vidas, estão apenas fazendo sem que a graça esteja disponível para elas. Existem pessoas que ficam só esperando que a graça aconteça sem fazer nada, porque elas não sabem o que fazer. Elas fazem suas próprias coisinhas sem fazer o tipo certo de coisa para se tornarem abertas ao processo. Então, esses dois tipos de pessoas existem no mundo todo. Algumas estão esperando que os deuses façam coisas por elas. Algumas estão tentando fazer tudo por si mesmas. Você é um ser humano extremamente afortunado se a ação e a receptividade ambas tiverem entrado na sua vida ao mesmo tempo. Pois, se você sabe como realizar uma ação, tudo o que você pode fazer, você irá fazer. Porém, você tem o bom senso e a graciosidade de sentar e esperar por aquilo que você não pode fazer. Então, é essa a dimensão, é a combinação dessas duas, que estamos efetivamente transmitindo através do Isha Yoga, para que as pessoas aprendam a fazer algo a respeito de si mesmas, ao mesmo tempo que as pessoas aprendem a humildade da espera. A devoção. A devoção é necessária, caso contrário, a pessoa não consegue esperar. Se você não vê nada acima de você, você não consegue esperar. Portanto, para ser capaz de fazer tudo o que é necessário, ter as ferramentas necessárias e o empoderamento para fazer coisas na sua vida, ao mesmo tempo ter o bom senso e a graça necessários para esperar e ser capaz de receber. Ambas as coisas precisam acontecer. Portanto, se a pergunta for levada um pouco mais longe, a pergunta seria, não posso fazer isso eu mesmo? Ou a próxima pergunta poderia ser, você vai escrever um livro de autoajuda, do tipo, torne-se iluminado. Isso aconteceu no consultório médico. Uma mulher veio com seu marido, que estava mancando e em péssimo estado. Ela o trouxe lentamente, ele se apoiava fortemente nela. Ela o trouxe devagar e o fez sentar. A recepcionista que estava sentada lá, sendo compreensiva com a situação, disse à mulher que trouxe esse homem, artrite com complicações. A mulher disse, não. Autoajuda com blocos de concreto. Então, os livros de autoajuda, às vezes, têm feito coisas pelas pessoas, coisas boas pelas pessoas. Muitas vezes, elas só se machucaram, rompem coisas. Romper situações na sua vida por causa de autoajuda, nem sempre é a coisa certa. Mas isso é algo que não se faz? Não, você deve fazer. Portanto, a combinação de ambas é o melhor. Se você forçar demais uma, você pode perder seu chão. Se você forçar demais sua receptividade sem fazer nada, você nem mesmo saberá se você está sendo receptivo ou simplesmente sendo preguiçoso. Se você tenta fazer tudo sozinho, não permitindo que nada seja recebido. Então, é como uma planta que está tentando crescer sem luz solar. Ela vai crescer mais pálida. Ela não produzirá nenhuma flor ou fruto. Vai demorar muito até que ela possa produzir qualquer coisa. Então, nós precisamos de uma combinação das duas. Os crias, as práticas, são um caminho fenomenal de preparar o sistema para estar aberto para novas possibilidades. Se suas energias não se abrem para novas possibilidades, então, você está falando de uma longa e prolongada jornada. Tornar-se aberto é a coisa mais importante. Então, apenas crer que eu estou aberto e não fazer nada a respeito não é bom. Existem muitas pessoas que são muito abertas, mas se você disser uma palavra, amanhã elas terão ido embora. esse tanto elas são abertas. Portanto, a abertura deve ser testada com seu comprometimento de tempo e esforço. O quão aberto você é, você tem que provar, todos os dias, para si mesmo e para a existência. A cada dia, investindo esse tanto. Eu estou aberto esse tanto. Eu estou disposto a dar esse tanto de tempo e compromisso. Eu estou aberto assim. Portanto, o seu sadhana é uma ferramenta para abrir você e também um teste para sua abertura às duas coisas. Portanto, elas são inseparáveis. Você não pode separá-las. Se você as separar, essa é uma separação irreal que não funciona. Em grande parte, isso não funciona. Pode existir um devoto que não faz nada, que apenas se senta e recebe. Mas, como eu disse, se você se tornar totalmente receptivo, pode ser maravilhoso para você. Mas você não vai saber se está avançando ou regredindo. Isso é uma coisa. Outra coisa é que ninguém gostaria de estar ao seu redor. Isso é outra coisa. Já é assim? É uma coisa. É uma coisa muito legal. É uma coisa legal. Obrigado.